Doutou a bola pro Maicon lá na ponta, novo cruzamento, Rodrigo Caio! Gol do São Paulo! É dele! É de Rodrigo Caio com oito minutos no primeiro tempo! Antecipou-se na primeira trave e com leve toque, desviou do Lauro, veja! Foram dois cruzamentos, quem levantou a bola foi o Douglas, caprichou na cabeça, um passe certeiro, desvio do Rodrigo Caio! E o gol do São Paulo, no Morumbi, São Paulo um, português a zero! Bruno Henrique, partiu o cruzamento lá pra área, Moisés, girou, bateu pelo meio, Valdomiro, olha a chance da portuguesa! Gol da portuguesa! É dele! É de Luiz Ricardo, numa sobra de bola na grande área! Depois de dominar o rebote, olha aí, o Valdomiro fez o toque de cabeça! E a bola tocada pro fundo do gol! A portuguesa empata o jogo neste final de primeiro tempo aqui no Morumbi! Luiz Ricardo, um para a portuguesa, um para o São Paulo! Ademilson, passe na frente pro Ademilson, que calcanhar! Paulo Miranda na área, protegeu o Aloysio! Olha a chegada do Maicon, ajeitou pro Reinaldo na meia lua! Tava travado, Lauro corre atrás da bola, perdeu tempo, olha a bola entrando! Gol do São Paulo! É dele! É de Aloysio! O boi pandido foi lá pra torcida! Numa bola que tava perdido, Lauro falhou e falhou feio! Veja de novo o lance! Maicon, rolou pro Reinaldo! Ele tentou bater! O Lauro correu atrás! O Ademilson tava ligado, tava esperto, colocou a bola no pé do Aloysio! Com o gol vazio, foi só empurrar e sair pro abraço! Dois para o São Paulo, um para a portuguesa!